Santa Catarina, um estado de muitas cores. Antes de qualquer coisa, Santa Catarina é um estado de pessoas felizes. Também num lugar com tanta beleza, a tristeza mora a loucos. É até difícil enumerar as qualidades desse estado. Mas vamos lá, para começar, o litoral. São mais de 500 praias espalhadas por 500 quilômetros de costa. Algumas pouco conhecidas pelo homem. E tem praia para todos os gostos. Para surfistas. Mergulhadores. Para os que gostam de areias claras. Para quem prefere a pesca nos costões. Para os que gostam de águas calmas e quentes. Para os que gostam de caminhar na areia. É só escolher. Mas, acredite, não é tudo. No litoral, existem ilhas com fortalezas ciculares. Centros históricos com forte influência soriana. Pontos privilegiados para a observação da baleia franca. Inúmeros restaurantes típicos, onde se pode sabonear a par da gastronomia soriana com deliciosos pratos de frutos do mar. E muito mais. A população da região, aliás, é uma atração à parte. Os primeiros imigrantes vieram do arquipélago dos Açores. E se estabeleceram principalmente no litoral. Onde até hoje, conservam fortes traços de sua tradição. Boi de mamão. Pau de fita. Renda de birro. Pesta artesanal. Recentemente, o cultivo de ostras e mariscos também se tornou uma das atividades com forte presença no litoral catarinense. Com tanta beleza, os açorianos foram ficando no litoral. Nem sabiam de todas as belezas que guardavam o interior. Entrando um pouco mais pelo estado, saem as praias e começam séries de paisagens também incríveis. Mata Atlântica preservada. Montanhas. Serras. Planaltos. Cachoeiras. Rios. O território perfeito para a aventura ecológica. Trilhas. Rafting. Cânioning. Rapel. Arvorismo. Ou um simples e tranquilo passeio a cavalo em uma aconchegante tradicional fazenda do interior, onde também fartos cafés coloniais dão as boas vindas a quem chega. Isso sem contar as cidades de Santa Catarina, cada uma com uma atração diferente. Todas essas paisagens lembram muito algumas encontradas em certos países da Europa. Talvez por isso mesmo, foi que depois dos açorianos, os italianos, os alemães, austríacos, poloneses, ucranianos, libaneses, espanhóis, muitos outros imigrantes começaram a chegar. E aqui, construíram suas vidas. Os alemães, assim como outros imigrantes, trouxeram na bagagem todas as suas esperanças de uma vida melhor, o amor ao trabalho e uma cultura muito rica. Arquitetura, gastronomia, música, dança. Em várias cidades de Santa Catarina, a impressão que se tem é que se está passando pelo vale dos rios europeus. Casas em estilo enchanel, festas de todos os tipos, com muito chope e comidas típicas, conversas em alemão, confeitarias convidativas, jardins floridos, cafés coloniais, chope e pessoas muito felizes. É uma emoção andar pelas ruas de cidades como Plumenau, Pomerode, Joinville, Jaraguá do Sul, São Pedro de Alcântara, e ter a sensação de que saiu do Brasil para entrar em plena Alemanha, sem deixar de lado seus muitos cartões postais. Depois dos alemães, os italianos. Esse povo, que começou a chegar numerosamente ainda no século XIX, trouxe muitas vezes apenas a coragem, a religiosidade e a esperança, e coloriu do seu jeito cidades como Uruçanga, Nova Trento, Tubarão, Rio dos Cedros, Rodeio, Nova Veneza. Durante a semana, o trabalho árduo resultou em cidades maravilhosas, que hoje são referência nacional na elaboração de diversos produtos, vinhos, queijos, hortifrutigrangeiros, suínos e muito mais. Mas no domingo, dia de festa, de missa, de reunir a família, bem no domingo, tudo muda. Desafarta com tudo o que há de melhor na culinária italiana. Música, conversas animadas, todo mundo feliz. Experimente visitar algumas dessas cidades de forte influência italiana. Você, com certeza, vai encontrar o nono contando suas histórias aos filhos, aos netos e quem mais estiver por ali para ouvir. Música, conversas animadas, todo mundo feliz. Música, conversas animadas, todo mundo feliz. Foram muitas pessoas das mais diversas origens que ajudaram a construir um grande estado. Santa Catarina, terra de muitas cores. Música, conversas animadas, todo mundo feliz. Foi graças à luta e à coragem desses povos que enfrentaram longas jornadas até desembarcar por aqui, que hoje Santa Catarina é um dos estados mais avançados do Brasil. E, acima de tudo, é a convivência harmônica entre eles que transmite o clima de magia que encanta aqueles que aqui chegam. Música, conversas animadas, todo mundo feliz. 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 É por tudo isto que quando você vier para cá, com certeza vai ficar em dúvida se volta ou se vive Santa Catarina todos os dias. Música, conversas animadas, todo mundo feliz. Música, conversas animadas, todo mundo feliz. O que é isso?